3, 2, 1, GO! A direita, 300 Pela lomba, 150 Direita 3, abre Esquerda 4, longa Direita 2 Esquerda 3, não corte Direita 2, vem Esquerda 3, aperta Esquerda 4 Direita 2, longa Esquerda 3, não corte Esquerda 4 Direita 3 Esquerda 4, longa Direita 4, longa Atenta Esquerda 4 Direita 4, longa Direita 3, longa Esquerda 4, longa Pela meio Esquerda 3, não corte Direita 3, esquerda 5 50 Direita 2, direita 5 Direita 2, direita 5 Direita 3, não corte Esquerda 4, longa Esquerda 4, longa Esquerda 4, longa Esquerda 6, firmel Direita 4, não corte Caution Gacha à direita Abre Esquerda a 4 Corte Direita a 4 Para Esquerda a 3 Para Ponte Direita a 4 Esquerda a 3 Ponga Para Oitenta Direita a 3 Não corta Esquerda a 2 Não corta Direita a 4 Esquerda a 2 Direita a 2 Aperta muito Esquerda a 2 E ponte Esquerda a 3 Direita a 2 Não corta Esquerda a 5 Direita a 3 Abre 30 Ponte Esquerda a 3 Aperta Direita a 2 Longa Esquerda a 6 Esquerda a 4 Esquerda a 3 Direita a 3 Não corta Esquerda a 4 Para Ponte Esquerda a 2 Esquerda a 3 Direita a 3 Aperta a 3 Aperta a 3 Direita a 2 Longa Esquerda a 6 Esquerda a 6 Esquerda a 6 Esquerda a 5 Não corta Não corta Não corta Direita a 3 Direita a 3 Não corta Esquerda a 4 Esquerda a 3 Direita a 4 Esquerda a 3 Longa Esquerda a 6 Esquerda a 5 Ponte Esquerda a 4 Esquerda a 3 Aperta a 3 Aperta a 3 Direita a 4 Direita a 2 Abre Para Para Tem Esquerda a 5 E para 80 Direita a 6 Esquerda a 5 Direita a 3 Longa Ponte Esquerda a 4 Tem Direita a 5 Longa Esquerda a 4 Esquerda a 3 Direita a 2 Abre Esquerda a 5 Direita a 4 Longa Esquerda a 2 Abre Direita a 4 Direita a 5 Esquerda a 3 Esquerda a 2 Direita a 1 Abre Esquerda a 4 80 Esquerda a 3 Direita a 2 Longa 60 Esquerda a 3 Esquerda a 3 Esquerda a 3 Esquerda a 3 Abre Direita a 2 Aperta a 2 Esquerda a 2 Aperta Direita a 4 Esquerda a 3 40 Direita a 4 Longa Ok Ok